Meu Deus! A internet, ela consegue fazer a gente rir até das coisas ruins que acontecem nesse país, viu? A última agora foi sobre a questão dos móveis lá da Alvorada que sumiram e não sumiram, que vocês devem saber. Óbvio que aconteceu, mas se você não sabe, calma, que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, fazer um resumão das últimas mentiras desse governo, é nesse mês de março, só nesse mês de março, e olha que o mês de março ainda nem terminou, hoje é dia 21 de março, e você tem muita mentira aí já jogada na nossa cara, né? Então vamos lá, olha aqui na tela, um meme do Twitter, colocaram a repórter lá da Globo News aqui falando Sem móveis do Alvorada, com móveis do Alvorada. Gente, a galera, tem uma criatividade que, olha, eu vou dar parabéns pra todo mundo que faz meme, porque tem alguns memes que são, assim, incríveis, tá? Vamos recapitular, na verdade, o que foi que aconteceu com o pedido dos móveis? Bolsonaro saiu, né? Bolsonaro e Michele saíram da presidência, e aí o Lula veio a público, né? Como vocês vão ouvir aqui, dizendo que os móveis da Alvorada tinham sumido, e vamos ouvir o que foi que ele disse na época sobre isso. E agora o palácio tá uma coisa assim, pelo menos a parte de cima, está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque tá tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá, ou seja, não sei, possivelmente se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo, mas ali é uma coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora, troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade. Nós vamos levar um tempo, nós vamos levar um tempo, eu tô preocupado porque se você for fazer licitação pra comprar um colchão ou pra fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, tô cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado pra você governar o país, e parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da república não teve onde morar. Gente, ele fala como se ele fosse um indigente, né? Ele fala como se ele não tivesse dinheiro pra alugar uma casa até do lado do Palácio da Alvorada. Então, por que que não trouxe os seus móveis, sua cama, já que você insiste em falar que não tinha lugar para dormir, depois que a licitação saísse, você tirava sua cama e colocava cama nova? Mas não, né? Não, porque o problema não é esse. A Michelle, ela tirou os móveis e trouxe os móveis dela. Ela podia ter feito mesmo, né? Ai, que coisa! Ai, eu não tenho lugar para dormir, como se fosse uma coisa assim. Não, a cara da pessoa mentindo é, assim, sensacional. E lá no hotel, tá eu, a Janja e duas cachorrinhas que nós trouxemos, ou seja, porque... Ó, os cachorrinhos estão, sei lá, gente, lá no hotel. Como se ele estivesse num hotel duas estrelas, né? Como se ele estivesse, assim, num hotel super baratinho, assim, ai, sem condições de vida, sem atendimento adequado, não é verdade? Com o presidente, ah, tadinho dele, não dava para ficar 90 dias num hotel. Aí, então, agora, a gente vai ouvir o que a Michelle falou sobre essa questão dos móveis da Alvorada. Só para a gente recapitular o que foi que ela falou sobre isso. E esse vídeo dela é de abril do ano passado, quase um ano depois desse caso de acharem os móveis, tá? Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Entendeu o que ela falou? É normal terem vários móveis no depósito da Alvorada para que o presidente, atual presidente e atual primeira dama, vão lá e escolher o que eles querem colocar no andar de cima, no andar de baixo, onde eles quiserem. Ou seja, a primeira coisa que uma pessoa de sã consciência faz, por mais que eles tenham uma rixa, porque entrou num contexto assim, né? Eu vou mostrar para vocês um jornalista falando assim, ai, porque a Michele ficou nessa picuinha, não quis falar com a Janja por causa de não sei o quê, não teve a cordialidade de falar onde estavam os móveis. Gente, ele não é presidente a primeira vez. Não é a primeira vez dele no poder. Com certeza, o Lula sabe que tem um depósito onde ele pode ir lá e escolher as cadeiras e as mesas e tudo o que ele quiser. Porque não tem só uma opção, pelo que a Michele falou. Tem várias opções de cadeiras e mesas, esvezas e exas todas para ele escolher. Aí, em vez de ele ir lá, olha, não achei meus móveis, será que está num depósito? Não, não, ele fez aquele primeiro discurso que eu mostrei para vocês, não é verdade. Ai, como ele é inocentezinho, não é mesmo? Quem cai nessa lábia? Os petistas, claramente. E eu, calma, eu fui petista, eu sei, eu era idiota, mas agora meus olhos estão bem abertos. E um outro detalhe é que os móveis da Alvorada, eles têm registros. Então, você não pode simplesmente virar e retirar os móveis de lá. Assim, o Lula falou como se fosse alguém pudesse entrar na Alvorada, pegar um caminhão e, né, ela tirou os móveis dela e ninguém fosse checar se os móveis realmente eram dela. Assim, você não pode tirar o negócio do patrimônio sem ter autorização e sem que alguém cheque se realmente aqueles móveis são seus ou não. Há um controle, não é assim. Ele falou como se fosse, ah, todo mundo vem aqui, pega uma cadeira, pega uma mesa, não tem controle sobre os móveis, não tem registro sobre os móveis. É assim, cara, ah, é patrimônio, né? É patrimônio do Brasil. Então, não tem como você simplesmente tirar um negócio de lá sem o controle. Agora, se você está falando que foi possível tirar sem controle, aí você precisa ver as pessoas que estão trabalhando no governo, aí, na administração, na ordem, que não estão checando as coisas direito, não é verdade. Então, o problema não é, Michele, porque se posso tirar um móvel da alvorada sem que ninguém tenha certeza que aquele móvel não é meu, aí é um problema, não é mesmo? Enfim, aí vamos ouvir o que os jornalistas falaram na época que Michele veio a público explicar que realmente os móveis estavam lá no depósito, porque é coisa meio óbvia de que, né, os móveis estariam lá. Aí, vamos primeiros ver aqui o que falou a CNN, né? Vamos lá. Eu perguntei para Michele Bolsonaro se, de fato, não havia falta dos móveis, né? Por que eles não estavam encontrando? E aí, ela me disse o seguinte, eu falei com o ex-administrador do Palácio da Alvorada, todos os que trabalharam comigo, com a nossa família, ao longo desses quatro anos. O primeiro ex-administrador ficou por três anos conosco, e foi no período dele em que a gente mexeu no mobiliário do andar superior do Palácio da Alvorada. Ou seja, o que a CNN está provando aqui é que a Michele entrou em contato com o ex-administrador lá que estava trabalhando com ela para perguntar onde estava o bendito dos móveis. E aí, o cara explicou. Se o Lula e a Janja não queriam falar diretamente com Michele e Bolsonaro, porque, né, por causa da rixa toda, tudo bem. Por que que, então, não entrou em contato com os antigos administradores que estavam lá no antigo governo? Tinha várias formas de solucionar esse probleminha simples, mas a questão é que eles não estavam afim, na verdade, de solucionar problema nenhum. A Janja queria mesmo é viver no luxo, porque é disso que ela gosta. Dá para perceber que ela gosta muito de gastar um dinheiro público, de viver, assim, no luxo. Desde que ela entrou lá, ela só está gastando dinheiro, porque ela quer ver o país X, o país Y, usar isso, usar aquilo, roupas caras, móveis caros e tudo. Está trocando tudo, está trocando tudo, gastando e gastando o seu dinheiro, pobre você, né? Aí, eu quero colocar uma outra matéria aqui, que agora é do UOL. Ah, UOL. Gosto do UOL, porque o UOL, quando acontecem essas coisas, assim, deles terem que vir a público falar. Gente, então, não era o que a gente tinha dito antes, entendeu? A gente estava um pouco errado, eu gosto. Ainda mais esse Josias. Vamos ver o que ele falou. 83 móveis não foram encontrados. Nós dizíamos aqui na semana passada, Fabiola, não é caso de CPI, é caso de um inquérito policial. Pois é, e não é? Não é que é mesmo? Eita, por que não sumiu? E o presidente disse que o outro roubou. O que é isso? Vai acontecer? E aí, vai rolar um processo? O que vai fazer? Vai deixar por isso mesmo? Não vai, Bolsonaro. Agora sim, a última, calma, gente. A última matéria agora, CNN de novo, só que é com aquele Vilas, Vila, Marcos Vila. Ah, esse aqui está maravilhoso. Vamos ver o que ele falou. Eu trabalhei e fui chefe várias vezes, releito várias vezes, por incrível que pareça. Então, ela está falando uma inverdade. Sabe por quê? Quando você tem um patrimônio da União, há uma espécie de placa que coloca o número daquele bem e é registrado aquele bem sobre a responsabilidade de quem aquele bem está. E na hora que você sai, por exemplo, quando eu me aposentei, eu tive de todos os bens sobre minha responsabilidade, dizer o que eu estava devolvendo e os outros que ficaram, porque eu fui chefe de apartamento há muito tempo. Então, eu tinha de falar, está com o Paulo, com o Pedro, com o José. Foi importante, ela mente. Como que ela mente, se ele acabou de falar que quando ela saísse do Alvorada, ela tinha que mostrar e explicar onde estavam todos os móveis. Ele acabou de falar que ele teve que fazer isso, porque com ela seria diferente. Ele fala que não é possível e aí depois diz, ela mente. Eita, meu amigo, olha, mentira é o nome deste governo. Tanto é que agora sim eu vou trazer algumas pérolas que rolaram aqui até o dia de hoje sobre este governo. Não, e essa primeira, eu falei do meme, né? Por causa do Twitter. Essa primeira aqui, cara, é de arrasar. Sério mesmo. Muito, muito boa. Vamos lá assistir. A gente vai voltar e pobre vai voltar a comer, vai voltar a trabalhar, vai voltar a andar de avião. E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria 200 reais. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. Em relação ao Voa Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora, no final, é de janeiro, do Mastardá, no início de fevereiro. É um programa de passagens a 200 reais que serão para dois públicos específicos no primeiro momento. É o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do ProUni, que dá em torno de 600 mil alunos. Nós estamos falando em 21 milhões de brasileiros que poderão participar desse programa. Gente, sério, o meme é tão bom que, sério, eu não tenho como explicar. E ele muda de opinião o tempo todo, vai depender do que está rolando, do que está acontecendo. Agora tem matéria dizendo que como está em queda o governo dele, ele vai começar a agir de forma mais, não muito socialista, mas de uma forma mais conservadora. Aí começou a aparecer lá na igreja. Então a gente vai começar a analisar a partir de agora, ver a mudança do Lula, a fala dele de uma forma mais conservadora. Por quê? Porque convém a comunicação. Fora que ele também entrou em contato com um assessor de imprensa antigo, que fez a imagem dele mudar para que ele ganhasse as eleições passadas e agora ele voltou a falar com esse cara, gastou muito mais dinheiro também em relação a isso para ver se consegue diminuir essa queda do governo dele. Aí vamos lá ver mais um vídeo? Então, vamos aqui. Aquele negócio lá que eu falei sobre o vale carne, o que ele disse sobre o vale carne? Vamos lá. Quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo? O vale carne que tanta gente está falando vai ser incluído? Não existe essa bobagem de vale carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande porque, veja, esse aqui foi o seguinte, um cidadão entregou uma carta ao ministro e esse ministro colocou a carta, mandou a carta para a casa civil e disse para a imprensa que ia estudar. O que na verdade vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne. Está vendo? Assim, colocou, vale carne, todo mundo viu, analisou, viu quem era as pessoas que iam se beneficiar com o negócio, que não seriam os pobres, no fim das contas, como a popularidade dele caiu, todo mundo começou a falar mal e tudo mais, aí ele fala, é uma besteira, não, por quê? Mas isso, quem inventou isso? Foi um ministro aí do nada que ele levou para não sei quem, falou com não sei quem, assim, entendeu? Agora, para fechar, vocês vão ver que ele muda de ideia tão rápido quanto um dia de primavera, verão, no Brasil, que chove, faz sol e nubla no mesmo dia. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na data, tá bom? Na data, na parte de cima que vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos lá. Independente de quem você tenha votado, você vai concordar com as falas de Lula como eu também concordei. Preste só atenção no que ele fala. No tempo de jovem, como não tinha empresa de aplicativo, todos nós, na década de 50, sonhávamos ser trabalhadores de carteira profissional vacinada. Então, você ter uma carteira profissional vacinada era como se fosse uma relíquia. Eu, aos 14 anos de idade, eu lembro do meu desejo de ter uma carteira profissional assinada. Era tudo que eu queria. Primeiro, ele diz aqui que o maior sonho dele era ter uma carteira assinada, mas aí ele conseguiu a carteira assinada e olha só o que acontece agora. E isso que ele falou foi no dia 4 do 3, tá? Agora, no dia 7, olha o que ele vai falar no dia 7. A vida inteira, a gente, quando está dentro de uma fábrica, a gente sonha em ser autônomo. A gente sonha, a gente sonha naquele tempo que não tinha empresa de aplicativo, não tinha esse negócio de empresa criativa, não tinha amigo empreendedor, não tinha simples. Naquele tempo, o meu sonho dentro da fábrica era ser motorista de táxi ou sair da fábrica e montar um barzinho. E o barzinho era sempre perigoso porque eu poderia beber mais dentro do balcão do que vender. Então, não, mas agora, agora, as pessoas querem se virar por conta própria e não querem mais ficar preso às CLT. Então, quando a gente não tem um emprego, às vezes o maior sonho é ter carteira assinada. Quando a gente assina a carteira, a gente descobre que a gente pode ganhar um pouco mais se trabalhar por conta própria, mesmo estaminhando os riscos, aí o nosso maior interesse agora é ter o negócio próprio. Essa realidade, o Lula expandou ela muito bem, viu? Ou talvez ele está se equivocando nas defesas que ele tem feito. Exato. Sabe por que que ele está se equivocando nas coisas que ele fala? Porque ele fala o que convém. Ele fala o que o povo quer ouvir. Ele fala uma besteira. Aí, se o povo foi mal, assim, não foi muito bem a fala dele, aí ele fala que não disse, como aconteceu lá a coisa que ele falou sobre a questão de Israel. É assim que ele age, é assim que ele faz. Mete, 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 mete e só cai quem é besta como eu era, mas agora, né? Estou trazendo aqui para vocês para que a gente não caia nessa juntos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, até a próxima e tchau.